Quer se aperfeiçoar em ADVPL e Proteus? Conheça nossos cursos. Acesse terminaldeinformação.com.br Assinatura Salve, salve, jovens! Como vocês estão hoje? Espero que estejam todos bem. Jovens, continuando aqui nossa maratona de exemplos, hoje nós iremos abordar sobre as funções substr e substring, onde basicamente, pessoal, elas servem para pegar parte de uma variável carácter a partir das posições que eu informar para ela. Então, pessoal, como que é o funcionamento da substr e substring? Ambas, no primeiro parâmetro aqui, você passa qualquer string original, então aqui eu declarei essa senome e eu passei aqui Daniel Atilio para ela. O segundo parâmetro é qual é a posição inicial que ele vai considerar, então, por exemplo, na posição 8 ele vai vir contando aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Opa! A posição 8 é aqui na letra A maiúscula. Então, a partir dessa posição aqui, eu quero pegar 4 caracteres. Então, ele vai vir 1, 2, 3, 4. E vai me retornar esse Atilio. Ou, nesse caso aqui mesmo, na posição 1, eu quero pegar 3 caracteres. Então, ele vai vir aqui, posição 1, pegar 3 caracteres. O grande diferencial das duas é que na substring é obrigatório eu passar os 3 parâmetros. Então, eu passar qual que é o conteúdo, caracter, qual que é a posição inicial e a quantidade de caracteres que eu quero pegar. Já na substr, o terceiro parâmetro, ele é opcional. Então, nesse caso aqui, eu quero, a partir do oitavo caracter, pegar todo o restante da string. Então, a partir do oitavo caracter, pegar todo o restante aqui da string. Então, testando aqui o exemplo, no texto do Daniel Atilio, a partir da posição 8, ele buscou Atilio. Da posição 8 até o len da string, ficou Atilio. Da posição 1, pegando 3 caracteres, ficou Dan. Da posição 7, pegando 4 caracteres, ficou Atil. E aqui na substring, da posição 8 até o restante, ficou Atilio. Da posição 1, pegando 3 caracteres, ficou Dan. E da posição 8, pegando 4 caracteres, ficou Atilio. Ok, jovens? Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Um grande abraço a todos e até a próxima. Um grande abraço a todos e até a próxima.